Olá, tudo bem? Hoje na oficina de artesanato vamos aprender a fazer um porta-panos de prato utilizando basicamente material reciclado. A base será feita de CD, a argola vamos fazer com garrafa pet e a decoração será por conta de moranguinhos de fuchico. Ele vai ficar bem bonito para dar um charme na sua cozinha, então vamos aprender? Para fazer nosso porta-panos de prato vamos utilizar tecido, feltro, cola quente, tesoura, régua, caneta, CD, garrafa pet, botões para decorar, fita, enchimento, agulha, linha e ferro. Vamos iniciar marcando o CD no tecido. Eu utilizei um poá vermelho com bolinhas brancas, porque vamos fazer um moranguinho. Passei a linha na agulha, dei um nozinho no final, vou dobrar no meio, dobrar novamente. Agora, eu vou deixar apenas uma parte do tecido para fora e vou alinhavar o restante. Então, fica três partes unidas e apenas uma para fora. E eu vou alinhavar em volta de todo o tecido, de toda a borda. Chegando no final, eu posso colocar o enchimento com manta acrílica, pluma ou então, com retalhos. Vou preencher e puxar a linha. Dou um pontinho para finalizar, formou a argolinha, passa a agulha por dentro. Para ficar bem firme, eu passei duas vezes. Corta o excesso. Agora, vamos fazer as folhinhas do morango. Eu usei um copo americano, a parte do fundo, para ser a medida. Cortei cinco círculos. Vou dobrar do mesmo jeito, mas esse eu vou alinhavar ele inteiro. A sequência de cinco. Quando chegar no último, vou puxar o lado da linha, com um nozinho, e o lado da agulha, dá dois nós e um ponto para finalizar. Eu passei isqueiro, porque o meu tecido desfia um pouco. Agora, nós vamos unir a folha no morango. Eu passei primeiro a agulha no moranguinho, no meio das folhas. Utilizei um botão com dois furos. Passei no meio. E voltei de cima para baixo. Com a agulha, vou dar um pontinho nessa parte do morango. E vou cortar a linha. Agora, para finalizar, eu vou utilizar a cola quente. Virando as folhinhas do morango para baixo. Agora, vamos fazer o círculo que vai medir. De vinte e três centímetros para forrar o CD. Eu vou alinhavar em toda a borda do tecido. Quando chegar no final, eu coloco o CD dentro e vou puxar a linha. Acerto. E dou um pontinho para finalizar também. Agora, de uma forma econômica, vamos fazer a argola para o porta-panos de prato, utilizando garrafa pet. Eu recortei a parte do rótulo. A parte do rótulo, marquei três centímetros. Fiz um furinho com a agulha, para facilitar na hora de recortar. A argolinha com três centímetros, vou utilizar o ferro quente. E vou ir passando de levinho, até essa argola ir encolhendo. Vou passando dos dois lados. Vou fazendo isso até ficar da forma que nós precisamos. Encolher bem e formar a argolinha. Depois de ir intercalando, vai ficar dessa forma. Agora, uma fita com 26 centímetros. Essa é a número nove. Nós vamos dobrar as pontas. Vai formar aquele símbolo das campanhas. Eu vou pegar a parte de cima, vou encontrar no meio. E agora, vou alinhavar de baixo para cima. Para fazer o lacinho, que vai decorar o nosso porta-panos de prato. Vou dar duas voltas. E dar um pontinho no meio. Eu utilizei uma tira com seis centímetros. Dobrei duas vezes. E vou abraçar o lacinho. Dobrei uma, duas vezes. Abracei o lacinho. E vou dar os pontos agora, para fazer o acabamento. Nas laterais. Dois pontinhos no meio. E fecho do outro lado. Corto o excesso de linha e de fitas. Vou selar com o isqueiro. Temos o nosso laço. Eu fiz um acabamento cortando os ladinhos do laço. E para não desfiar, vou passar o isqueiro. Agora, vamos montar. Temos a argola, o CD e os moranguinhos. Eu utilizei uma fita número dois para pendurar os morangos. Então, eu vou colar nessa parte que tem a emenda. A fitinha. A parte brilhante fica para fora. Utilizei agora um pedacinho de feltro de oito por dois. Coloquei no meio da argola e por trás do CD. Agora, eu vou começar a colar os moranguinhos, intercalando eles. A fitinha fica para trás com cola. E vou encaixando no CD. A posição, vocês podem escolher a sequência, tá? Preferi colocar todos na borda. Um mais alto, outro mais baixo, para dar um charme. Assim que terminamos de posicionar, vamos colar o lacinho. Passei cola quente, posicionei para dar o acabamento. Recortei o excesso das fitas, porque são de alturas diferentes. Vou encaixar certinho. Coloquei uma decoração com um botão de maçã. Vocês podem colocar outro detalhe. Coloco uma fitinha atrás para pendurar e prontinho. Temos o nosso porta-panos de prato.